Versão Brasileira, AirVert Research Vou deixar o vídeo aqui do acelero E a gente vai voltar e desmontar os motores Pra comprovar se realmente é um 190 O nosso, todo mundo sabe que é um 190 É piratão Então a gente não vai lançar a pirataria É só o... O tamanho da robota, né? E vamos ver se os caras lá também não estão com 190 Vai dizer que não vai ser negativo Será que não dá tempo de trocar os caras dele, não? Não, não dá, vamos desmontar já Porque eu vou deixar o pé dos caras dentro É mesmo? Então vamos passar no vídeo Esses caras vieram de Campinas com 190 brabo Injetado pra acelerar Com o nosso 190 piratão Mano, vamos ver que trem que vai dar E aí 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 lá. E aí, rapaziada, 190 injetada, hein? É difícil ver moto injetada correndo na rodovia. Correndo, andando na rodovia, tem um monte de horas correndo de verdade. É difícil, né? E quem que é o preparador dessa moto? Quem que é o preparador dessa moto aqui? Aí, o cara aí, ó. Você que é o cara do 190 injetado? Foi eu aí, mas não deu hoje não. Rapaz, isso é difícil. E essa moto aqui, eu fiquei sabendo que ela ganhou três bololôs seguidos já mesmo? Dois. Dois? Dois bololôs do 190? Foi. Pô, eu nem sabia que existia bololô de 190, mano. A gente fez na 011. Bololô de 190. Dois, mano. Top. E a moto injetada, hein, mano? Igual eu falei, primeira vez que eu vejo uma moto injetada correndo mesmo, tipo assim, dando velocidade boa, né? Injetada correndo na pista, tem um monte, mas geralmente não corre no final. É. Mas esse aqui tá correndo. O negócio aqui tá louco, hein? Ó, já tá desmontando aqui. Nego Bala já tá desmontando aqui também já o piratão, ó. Aí, ó. Tirou a sonda lambda ali. Tirou a sonda lambda. E então aqui, ó, nós não tem injeção, vai ter o carburamento aqui, ó. Nego Bala vai arrancar o carburamento. O Xerão 400 aqui, ó. Com o cornetão. Certo, ó. Ó. Você tá triste ou você tá feliz? Fala pra galera, da onde você veio? Campo Grande, Mato Grosso dos Fultos. Cara, na verdade, Campo Grande, Mato Grosso dos Fultos em quatro minutos, rodando. Quatro minutos, rodando. Quanto vai andar? Tá o mínimo de uns 1.300, 1.300 km. 1.300 km. E ele enfrentou os caras ali, ó. Cadê o... Como que é o... Como que é o apelido dele que você colocou? Tiozinho. Quero agradecer, principalmente, pelo gênio de preparações. O bordão, o cara que preparou minha moto aí. O cara que preparou sua moto? Um abraço aí, ó. Amanhã eu tô em Campo Grande. Aí, ó. Levando a derrota embora. Tá bom. Tá bom, Bruno. Acelerar, né? Tá bom. Mas, mano, o cara trouxe uns 70 ali pra água, hein? Trouxe uns 70, é o que sobrou pra ele, né? É o que sobrou, mano. É o que sobrou. Mas tá bom, o problema é acelerar, né? O cara tá de acelerar. Quatro, mas é bom quatro minutos. Rapaziada, e quem quiser assistir esse vídeo do racha dos dois aí, ó. Vai tá num canal secundário meu aí, no meu segundo canal. Link na descrição. É só entrar lá, vai ter o racha do Sapeca ali, ó. Tiozinho ali pra lá pro cê, hein? Acabou com a vida do menino. Olha lá. É lá, é RD Moto. É RD Moto Campinas. Aí, rapaziada, é RD Moto. Instagram dele vai tá aí, ó. É só entrar no Instagram. Só preparar. Mas tem RD forçada lá? Não, RD não. Não tem RD? Não. Mas é RD Moto? Não tem RD? Já teve. Já teve? Já. Já. Rapaziada, daqui uns dias vai ter umas motos de leste aqui. Sem falar, no Sabadão, o pessoal tem demais. Top, né? O que cê achou do... Onde cê mora? Fala pra cada um cê mora aí. Eu sou de Campinas, o pessoal da Speedtech é de Jundiaí. Aí, é um do lado do outro, praticamente, ali. É um do pertinho. Quarenta, cinquenta quilômetros, um do lado do outro. Aí, ó. Os caras andou trezentos e cinquenta quilômetros, mais ou menos, né? Mais ou menos, ali pra cá. Pra vir conhecer a oficina e ver a terceira moto pra nós brincar. Foi top o bagulho, mano. Então, vamos ver aqui a aspiratoria dos caras aqui, então. Começou a desmontar aqui já. Eu quero ver o comando, hein? Ou não pode? É, tem que desmontar, tem que medir curso tudo, não medir o comando, não é, não? É, medir o comando. Se o levante estiver fora do padrão, perdeu. Já perdeu mesmo? Já perdeu mesmo? Aí, ó. É isso aí, rapaziada, ó. Olha aqui, TBIzão, ó. TBI de CB300 daqui mesmo? Aí, ó. TBIzinho, trezentas flex. Rapaz, você tá doido. Olha aqui, olha aqui, ó. Então, você já imagina, né? O curso onde tá lá, ó. Klebe, tá aqui desmontando um cento e noventa piratão. Os miodos bons. Pô, no resumo agora, então. Pô, no resumo aqui, o cento e noventa tá invicto ainda. Tá invicto ainda. Tá invicto, ninguém odeia ainda. Ele tá sofrendo as ameaças. Hoje sobrou uma ameaça. E perdeu a invencibilidade. Mas estamos no invicto ainda. É isso aí. E assim vai, ó. Klebe aqui desmontando aqui, ó. Já vai arrancar a torre. E os caras já empenhados aqui, ó. Desmontando aqui. E os cento e noventa deles, ó. Já os caras já vão arrancar a torre. E vamos subir o cabeçote pra levar esse trem aí. Rapaz, os caras tá trabalhando, ó. Tá trabalhando. Ó. O cara empenhado aqui. E os caras aqui, ó. Vai ter que arrancar o motor do quadro aí. Os caras fizeram um trampo no prisioneiro aqui que a chave não entra. Não deu certo? Não, tinha que ser uma coisa assim, ó. Ô, neguinho. A moto tem tanto curso que a chave nem entra ali pra soltar o parafuso. Cê tá maluco. Rápido. Cê tá maluco. 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 Desmontando aqui já, ó, arrancamos a torre. Agora puxa o cabeçote aí, Cré. Puxa o cabeçote do Piratón. Agora é hora, hein. Já entrou no mundo aqui já. Quando falar que a turma tá pra visitar rapidinho aqui, hein. Pai, tem nego lá em Botucatu torcendo para ser um 70 aqui, hein, Niguinho? Tem nego lá em Botucatu torcendo para que seja um 70 aqui, hein, pô. Então... Vai roscar o bigode, hein? Deixa eu ajudar vocês a descolar aqui, ó. Ó o dedo, 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 ó o dedo. Esquece digitar o vídeo, hein? Então, vou diminuir o pistão. É... Olha lá, eita, pega aí, ó. Para os linguarudos aí, ó, que estão falando que é 70 aí, ó. Olha o 70 aí, ó. Se não der, 70 de novo. Vou te aluminar aqui para enxergar melhor, mano. Olha aí, rapaziada, ó. Tá doido! 72 de taxa. Aí, ó. Pistãozinho. 64.5. Pode medir aí. 64.5. E aí, quem achou é 190 ou não é? Solta, cadê o Paquim? Hã? O Paquim? Tá chegando aqui o Paquim aqui, ó. Não, deixa os caras medir aí, gravando. Não, o rival tem que medir, mano. Pode deixar... Não, o preparador... Ô preparador! Primeiro passo aí, ó. Oi. Preparador, primeiro passo, você tem que medir lá. Pode medir. É... Aí, o Negopala vai medir o seu. Aqui está roubando cinco. E você vai medir o meu. Já, ó. Já mede no... Aí, rapaziada. Vai medir aí. E vamos ver, ó. Tá zeradinho já. O preparador vai medir aí. Aí. 64.5. 64.5. Então, isso aí. Estamos comprovados. Fechados. Agora é a vez dele desmontar ali um. A gente deixa que vai dar. Não, não, não. O Neguizinho, eu vou correr de tornevalvala no cabeçote, mano. É sim, mano. Por isso que a moto fuma, ó. Ah, mano. Entendeu? Esqueceu de correr de tornevalvala. É lá. É o segredo de nada ganhado. Revelamos o segredo piratão, porra? Ó, os caras tiraram a torre e volumearam aqui, rapaziada. Porque a gente está bem carente de luz aqui, sabe? As duas estão acabando a energia das duas aqui, ó. Olha, a cara vai arrancar o cabeçote. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cê tá doido. Eita, essa pega. Olha o tamanho do pistão. Rapaz. Vai mais pra trás, ó. Henrique. Vai mais pra trás. Não vai dar pra filmar. O que é, amigo? Tá zerado? Tá zerado? Tá zerado? Tá zerado? Tá zerado? Quem você quer medir, Kreber? Mede, então. Olha lá. Vixe, é piratão também. Olha lá. Igual lá. Eita gota serena, ó. Cê vai medir aí. A ponta serena. 64.6, ó. Sei mesmo. 64.6? É. Sei mesmo. Rafa, ai do céu. Pão de novo, ó. Sei mesmo. É só serena. Não é só serena, ó. É isso aí mesmo. Ah, os seus é um milímetro de... Mas um milímetro é standard CRF. Standard CRF. Ah, standard CRF. É o que no bololô, geralmente, do 190, é válido até 65,5. Isso aí mesmo. Aí, ó. Porque tem ele pino 14, 65,5 e tem ele pino 15, que é o CRF. Mano, top a moto. As duas motos aí mesmo é 190. E a galera que vai comentar nos vídeos aí, vai falar... Tá, tá... A vaga tá aberta pra quem quiser trazer pra acelerar? Pode marcar aí. E pra nós, quem quiser encostar, é só encostar. Se quiser marcar aqui, a gente vem junto pra correr. Aí, ó. Quem quiser acelerar com essa moto aqui, rapaziada. Olha lá, só chamar os caras aí, o Instagram dos caras vão estar aparecendo aí. E vocês sentimos o cara, mano. Demorou. E quem quiser correr com o piratão lá, ó. E aí, nego bala? Demorou. Demorou? Moto montada, categoria moto montada. Graças. Mas quem quiser correr de protótipo? Quem tiver de 190 sem curso pode trazer tudo. Sem curso? Olha, quem tiver de 190 sem curso pode trazer tudo, rapaziada. Então, os caras saíram lá de Campinas lá, ó. É, não tem curso. Como que é? Sem curso com pinho de 3. É o pinho de 3 virado ao contrário pra discursar. Ah, entendi. Sem curso com pinho de 3. Aqui o pessoal usa mais curso. É faculdade, mestrado... É, viria de palco com pinho de 3. É, viria de palco com pinho de 3. Vira de XT com... De XT 660 com rapaz. O importante é o pistão de 190. Então aqui, ó. Pistão 190 e pistão 190. Cabeçote, comando e curso. Aí é cada um do seu, né nego bala? Exato. Combustínio. 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 Combustínio aqui é livre também. No caso aqui, pra nós não interessa o que que ele está. Uhum. E pra eles também não interessa como vai estar. O importante é, é livre, né mano. Então, igual curso, menos bagulho. Cada um com o seu. O que sair em fogo mais... O que mais acender o escape... O que mais acender o escape é o que mais vai sair e vai tirar as fotos. Né? Então é isso aí, rapaziada. Agradecer a visita dos caras aí, ó. Top, né mano? Esse fomulo é top pros caras e pra nós, né mano? A gente conheceu, teve uma amizade nova aí. E mano, e não é igual uns aí não que chega e fica menosprezando os outros não, né? Os caras veem na humildade e é isso aí, mano. Falou, Léo. Acabou? Não, olha aí Gui. Isso aqui não quer revanche não? 190? Pai, eu quis saber que ele perdeu com 4mm da 160 aí. Escapa original ainda. Ah, mano. É mentira? Escapa original? Diz que o cara pesava 250kg? Hã? 250kg? Rapaz... 250kg o piloto pesava, mano. Eita porra, mas tá aqui a moto pra quem quiser marcar aí. Mano, ó. Marca com o Nego Bala. Com o Nego Bala é mais fácil de entrar em contato. Pode chamar lá. Eu sou meio corrido. Eu que entrei nessa freia aqui. Então quem quiser chamar o Nego Bala no contato aí, ó. Eu entrei nessa freia. Essa freia foi um pouco mais suave, mas foi apurada. É mesmo? Aqui eu arrumei de 4mm. Aqui você arruma o outro de 4mm do Rolins, ó. Você tem que falar que ele fala, irmão. Estou usando aqui. Não, mas aqui foi... O outro de 4mm sai fora aí. É mesmo? Aí o cara fala assim, tem 4mm pra acelerar. Porque nós manda ele caçar coquinho então. Não. Mas a senhora é com 190. É, mas falar pro seu, 190 aqui foi apertado, viu? Foi. O bagulho foi nos 45 segundos no tempo, piz. Mas é isso aí, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, obrigado. Tchau, tchau!